Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 da FUVEST. Eu vou fazer agora a questão número 5 da prova da segunda fase. A questão diz assim, duas esferas de massa M, ambas carregadas eletricamente com a mesma carga Q, estão localizadas nas extremidades de fios isolantes de comprimento L, presos ao teto e formam o arranjo estático mostrado na figura. Letra A. Na folha de resposta, faça um diagrama de corpo livre da esfera 1, indicando todas as forças que atuam sobre ela. Bom, vamos lá. A primeira coisa que ele disse é que as cargas eram iguais. Mas, se elas eram iguais, vamos botar assim, se elas forem positivas ou serem negativas, vai ocorrer uma força de repulsão. Essa força de repulsão, a gente pode dizer que é a força elétrica. Beleza? Outra força que atua nela é a força peso, porque ela tem massa. E a força de tração, certo? Então, essas aqui são as forças que atuam sobre a partícula de carga Q. Beleza? Vamos lá. Na letra B. Determine a razão Q² sobre M, em termos do comprimento L dos fios, da aceleração da gravidade e da constante eletrostática no vácuo. Vamos pensar assim. Ele quer a razão da carga sobre a massa. Então, se a gente for olhar o que está aqui, ele quer que a gente relacione, então, relacionar a força elétrica com peso. Então, se a gente for pegar os vetores que atuam na esfera, a gente teria a seguinte situação. Eu teria para cá o nosso peso, eu teria para cá a força elétrica e para cá a minha tração. Aí, se eu for olhar a figura original, o ângulo formado entre o vetor que está na vertical e a tração que está na diagonal é 45 graus. Então, podemos dizer que esse ângulo aqui é de 45 graus. Como eu quero relacionar força elétrica com peso, se eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu posso dizer que a tangente de 45 graus vai ser igual à força elástica pelo peso. Mas a gente não sabe que a tangente de 45 graus é 1, então, eu posso escrever que a força elástica é igual ao peso. A força elástica, a gente sabe que é KQQ sobre a distância ao quadrado. E aqui vai ficar o quê? Massa vezes a gravidade. Como ele quer a relação carga ao quadrado sobre massa, eu posso dizer o seguinte, carga vezes carga, carga ao quadrado, divididos pela massa. Beleza? Eu vou pegar o D ao quadrado e vou botar no lugar do M. Então, vai ficar assim, D ao quadrado vezes G, divididos pelo K, que vai descer. Porém, ele não quer em função D, que é a distância entre as cargas. Ele quer em função do comprimento dos fios. Então, pensa comigo o seguinte, né? Se aqui vale L e aqui vale L, que ele disse que é o comprimento dos fios, essa distância aqui vale D. Se a gente reparar, a gente tem um triângulo, não é? Então, por esse triângulo, eu posso dizer assim, ó, Pitágoras, D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Tirei a relação. Aí, eu venho aqui no lugar do D. Como eu sei que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, é só substituir. Então, vai ficar Q ao quadrado sobre M vai ser igual a 2L ao quadrado G sobre K. Beleza? Respondi a letra B. A letra C, ele fala assim, considere que as mesmas esferas são desconectadas nos fios e conectadas à extremidade de uma mola de constante elástica igual a 50 Nm. O conjunto é deixado sobre uma superfície isolante e sem atrito, atingindo o equilíbrio quando a força elástica entre elas é de 0,1 N. Nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola? Então, pensa assim. Ele pegou a esfera 1, pegou a esfera 2 e ligou a uma mola. Como elas têm cargas iguais, a força de repulsão, ou seja, a força elétrica, ela existe. Porém, surgiu aqui a força elástica que vai atuar nessa mola. E aí, ele obteve a condição de equilíbrio. Ele botou assim, atingiu o equilíbrio quando a força elétrica entre elas é igual a 0,1 N. Então, pensa comigo. Se ela está em equilíbrio, eu posso dizer que a força elétrica vai ser igual à força elástica. A força elástica, ela é dada por K vezes X. Então, eu posso dizer que a força elétrica é igual a KX. O problema não disse que a força elétrica é igual a 0,1 N e que a constante da mola não é 50 N por metro. Dá para eu descobrir qual é a distensão da mola. Então, eu sei que X vai ser igual a 0,1 dividido por 50. Essa conta aí vai me dar 0,002 metros. Ou, se você preferir, 2 vezes 10⁻³ metros. Só que ele não quer a distensão da mola. Ele quer a energia armazenada na mola. A energia armazenada na mola é qual? É a energia potencial elástica. A energia potencial elástica não é igual a KX2 sobre 2? Então, eu posso dizer que a energia potencial elástica vai ser... O K, ele deu que é 50. O X, a gente viu que é 2 vezes 10⁻³, dividido por 2 e elevado ao quadrado. Fazendo essa conta aí, eu vou obter 1 vezes 10⁻⁴ joules. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!